Olá meus queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Compartilhe nosso vídeo e ative as notificações para ser o primeiro a saber sobre novos vídeos. De tempos em tempos, a visibilidade dos jovens atores nas mídias sociais varia. Os nomes muito falados durante a sua passagem pelo programa estão cada vez menos na ordem do dia quando não estão na tela. Ander Cell não apareceu na tela por muito tempo depois da série Yoke Knock Me Door. A bela atriz ganhou um grande número de fãs após a série estrelada por Karen Bursin. Ander Cell, que ficou famoso no mundo todo, multiplicou dia a dia o número de fãs, e o show foi transmitido para mais de 80 países. Com quase 30 milhões de seguidores no Instagram, ela causa inveja em muitas estrelas. No entanto, Ander Cell, que aos poucos vai saindo da pauta, no momento só é falado através das fotos que compartilha nas redes sociais. Enquanto seus fãs o seguem curiosamente, fora da tela ele naturalmente cai no fundo da agenda. No entanto, Slater Koglu, um dos nomes notáveis do novo período, está fazendo grandes progressos. A atriz, como nome favorito, recentemente começou a jogar na nova série do show TV Kisil Sik Serbati. Slater Koglu, conhecida pela primeira vez por sua personagem Suna em Yamin, que também era uma série diária e transmitida no canal 7, mais tarde se tornou muito popular como ser na série Manette. Slater Koglu, que deixou esta série com uma decisão repentina, entrou na agenda após a tensão que teve com o produtor. Entretanto, a jovem atriz, que tem vindo a aumentar o número de seguidores no estrangeiro, também se faz notar nas redes sociais. Com comentários de vez em quando, não só na Turquia, a jovem atriz Slater Koglu, que tem fãs em diversos países do mundo, com seu papel na série Kramberri Sherbet, não saiu da pauta nas redes sociais. Seus fãs das Filipinas ao chelo postaram mensagens expressando sua alegria com a notícia. Postagens feitas por fãs no país e no exterior após a notícia da nova série do ator geraram mais comentários sobre Slater Koglu em agosto. Slater Koglu, que interpretou um personagem chamado Doga na série, juntou-se a Dogo Kangun Gorenk e Zil Sik Serbati, com a verinha Lásia e Barskals. Vamos aos detalhes reais das nossas novidades. A ascensão na carreira de Slater Koglu não para por aí. A famosa atriz se ofereceu nas plataformas digitais. Slater Koglu era o rosto procurado para o filme que contará a vida de Feziah, esposa do chá do Irã. Feziah, a ex-impratriz do Irã, era conhecida como uma das mulheres mais bonitas do mundo. De referir que o Kerem Bursin e a Lía Libre em Ceia estão entre os nomes considerados membros de Slater Koglu. Este projeto, que será produzido pela Netflix, parece dar muito que falar. Se a Lía Libre em Ceia for atraído pelo projeto, a tão esperada dupla se encontrará. Se Kerem Bursin decidir produzir, Slater Koglu fará outra grande jogada em seu arquirrival Andercell. Segundo as denúncias, Andercell foi o primeiro nome considerado para este projeto, mas entre os rumores foi dito que o ator rejeitou esta oferta. Este projeto, que acreditamos ser um papel muito adequado para Slater Koglu, nos deixou entusiasmados. Você pode compartilhar suas valiosas opiniões conosco na sessão de comentários. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para ver mais vídeos. Vejo você em outros vídeos. Cuide-se. Bia 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 E aí 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 E aí